Parece que essa cidade ficou ruim de cama Ou foi você que caprichou pra caramba? Eu tô com você, a luta é o triplex Tá aqui na minha mente E tá morando sem roupa ou inquilino e decente Cê não sai nas ruadas, cê não sai nos beijos que eu tô Cê não sai nas fumaça nem nas bebedeiras que eu tô Te ligo, cê não atende na moral, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal Parece que as bebidas que eu bebo É que pra saudade forte, qualquer drink é fraco Te ligo, cê não atende na moral, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal Cê não sai nas ruadas, cê não sai nos beijos que eu tô Cê não sai nas fumaça nem nas bebedeiras que eu tô Te ligo, cê não atende na moral, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal No peito tem saudade, no meu olho água de sal Matheus Senani vem sampa Matheus e Calhão, Matheus e Calhão Só se essa dança aqui, ó Já tô com vontade de fazer gostoso Quem gostar faz barulho, por favor